Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unifipa. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. Um dos lados do quadrado de área 16 cm² está sobre o lado AB de um triângulo ABC. Conforme mostra a figura, se a tangente de α é 0,4, a tangente de β é igual a 1. E sendo C um dos vértices do quadrado, a área do triângulo ABC é... Então, vejamos, a área do quadrado é igual a 16. A área seria igual ao lado ao quadrado. Que é igual a 16. Então, o lado é mais ou menos a raiz de 16. Portanto, o lado será 4, pois não existe lado negativo. Então, o lado é igual a 4. Então, quer dizer que este lado aqui vale 4. Segundo o enunciado, ele diz que a tangente de β é igual a 1. O que é a tangente de β? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para ser 1, 4 dividido por quanto que dá 1? 4 dividido por 4. Então, o cateto adjacente necessariamente tem que ser 4. Então, já descobri aqui o 4. Tá bom? Tangente de α. Tangente de α é 0,4. O que é a tangente de α? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vale 4. E o cateto adjacente, nesse caso, seria esse cara aqui. É o cateto adjacente vermelho. Então, a tangente de α é 4 sobre o cateto adjacente. Só que a tangente de α é 0,4. Então, 0,4 é 4 sobre o cateto adjacente. Então, 0,4 vezes o cateto adjacente é igual a 4. Passa o 0,4 dividindo, o cateto adjacente é igual a 4 dividido por 0,4. Então, o cateto adjacente, 4 por 0,4 dá 10. Então, quer dizer que esta medida é igual a 10. E a área do triângulo ABC, a área de qualquer triângulo do universo, é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a base é 14, porque 10 mais 4, 14. A altura é 4, porque a altura aqui é 4. Tudo isso dividido por 2. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 14 dá 28. Essa seria a área do triângulo ABC. Se a área do triângulo ABC é 28, corresponderá à alternativa A. E a área do triângulo ABC. 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 A CIDADE NO BRASIL